Música Esse prato aqui, com suco e sobremesa, custou um real. Essa é a proposta do restaurante popular, aqui na rua Santo Antônio, no bairro Floresta. Esse espaço foi inaugurado no final de fevereiro, numa parceria entre Prefeitura de Porto Alegre e Governo do Estado. O Canal Paralelo veio hoje aqui, num dia normal, conferir como é que funciona esse local e saber da população de rua, como foi a história de luta que permitiu essa conquista. A gente ajudou a construir tudo e no fim quem está tomando consciência e o peso de tudo é a Prefeitura, é o atual governo que também está fazendo propaganda para reeleger os próximos que vêm. Todo mundo ficava caminhando, fazia Porto Alegre, andava por tu com as bandeiras na rua para poder abrir o bandejão, o bandejão não ia abrir. Eu venho aqui faz uns 15 dias mais ou menos, que eu descobri aqui, né? Aí eu todo dia venho almoçar aqui. Ah, papo é ótimo, um real. Porque a comida é a mesma coisa que tem em restaurante, tudo é higiênico, tudo é controlado pelas centros sociais, pelas nutricionistas, entendeu? Então não tem. Olha, eu particularmente acho assim que o serviço está muito bom, acho o lugar muito limpo e a comida também é limpa. Eu acho assim até bem organizado pelo valor, pela proposta. E eu não tenho nada a reclamar, né? Está aquilo, né? Não é primeiro almoço quando teve os governadores, tudo lá, né? Não é aquela... Mas agora é o almoço mais tranquilo, mais estabilizado, mas eu não vejo queixa também. Tudo é higiênico, é o menor lugar que tem pra ir pra comer, né? A única coisa que nós estávamos com queixa é que tem pessoas aqui de estabelecimentos, né? Então não estão gostando, não querem conviver, eu acho que tem preconceito, né? Eu acho que não pode ter preconceito, entendeu? E demora para as pessoas passarem na fila, os idosos também passam na fila, os idosos é os primeiros, tem que ser os primeiros os idosos. Abre meio dia, mas tem que chegar aqui umas 15 para as 11, por aí. Daqui a pouco já vai entrar todo mundo, eles não deixam ninguém sem comida. Eu consigo reunir uns trocados e vou ali almoçando aquele real por dia ali até que eu consiga outro bico. A gente fez tantas reuniões, umas três, quatro audiências públicas. Imagina tu chegar e não te convidar pra nada. É que nem tu fazer o aniversário e tu não me convidar. Eu ajudar tu a fazer a festa, montar a festa no dia do teu aniversário e tu não me convidar e deixar pra lá, então de lado. O pessoal comentou da questão da fila e agora, por exemplo, é meio dia e quarenta e as pessoas que estão entrando nesse momento no restaurante, elas estão na fila desde as onze e meia, elas esperaram uma hora e dez. A gente conversou com o pessoal da prefeitura e eles asseguraram que isso é em função da prioridade que é dada aos idosos. Aqui funciona assim, primeiro entram os idosos, pra que eles não fiquem muito tempo na fila, em função de saúde, e depois entra o resto do pessoal. Por isso, seria essa demora na fila. O que estava faltando é o governo reconhecer o nosso trabalho também, né? Porque a gente não ganha nada, eu não ganho nada pra fazer isso, o que eu ganho é a minha moral. Quanto mais eu trabalhar e fazer, mais moral eu vou ter. Não é moral de lua, é moral do nosso serviço mesmo, então eu acho que essa eficiência está faltando hoje.